Joana d'Arc, por ela mesma Hermance Dufault Capítulo 8 A senhora não acha que Deus agiria bem, afligindo os infiéis, os sismáticos, os hereges e os excomungados com toda sorte de males? Fisto que ele não o faz é porque tem boas razões para isso. Por outro lado, cabe às criaturas o direito de comentar as obras do Criador e de julgá-las? As suas vozes disseram que seria libertada da prisão? Santa Catarina disse que eu seria libertada. Não sei se ela se referia à libertação da prisão ou a alguns problemas que, ao longo do julgamento, poderiam ocorrer e, por causa deles, eu seria libertada. Creio que será uma ou outra opção, pois ela me disse com segurança, bem como Santa Margarida, que eu seria libertada através de uma grande vitória e elas me orientam para tudo suportar, pacientemente. Não te afliges com teu martírio, elas me dizem, tu entrarás finalmente no paraíso. O que as vozes me dizem tão simplesmente acontece sempre, infalivelmente. Elas chamam o martírio, aos castigos e às dores que sofro na prisão. Não sei se terei que suportar grandes sofrimentos. Entrego-me inteiramente a nosso Senhor. Desde que as vozes lhe disseram que irá para o paraíso, a senhora já se vê salva e crê que não será excomungada? Creio firmemente no que dizem minhas vozes. Creio com tanta segurança como se já estivesse no paraíso. Essa resposta causou grande impacto e eu continuei. Do mesmo modo, tenho essa esperança como um valioso tesouro. A senhora acha, após essa revelação, que poderia cometer um pecado mortal? Nada sei e entrego-me em tudo a nosso Senhor. À tarde, o interrogatório prosseguiu. Se a senhora violasse o juramento feito a Deus, de lhe dedicar sua virgindade, estaria cometendo um pecado mortal? Creio que devo manter o juramento prestado a nosso Senhor e preservar minha virgindade de corpo e alma. Em que estado uma mulher agrada mais a Deus? No de virgindade ou no de casada? E isso não se refere ao processo? Isso faz parte do processo e a senhora é obrigada a responder. Naquele em que Deus a designar. Como pode a mulher, nesse caso, saber a vontade de Deus, consultando sua vocação e pessoas capazes de esclarecê-la? A senhora acha que seja necessário confessar-se, visto a que acredita nas revelações de suas vozes, que lhe disseram que seria absolvida? Não sei se pequei mortalmente. Acho, contudo, que se estive em estado de pecado mortal, Santa Catarina e Santa Margarida cessariam de me visitar. Desde que está na prisão, já renegou a Deus e blasfemou contra ele? Não, nunca. Tudo recebi com extrema paciência. Aqueles que disseram o contrário não relataram a verdade. Sequestrar um homem e deixá-lo morrer prisioneiro é um pecado mortal? Não fiz isso. A senhora não mandou supliciar em Lany, flanquete da raça? Consenti que o fizessem morrer, caso ele merecesse, pois ele tinha confessado que era assassino, ladrão e traidor. Seu processo durou quinze dias. Foi o magistrado de São Lis e os juízes da justiça de Lany que o realizaram. Eu queria trocá-lo por um parisiense, chamado senhor de Loar. Quando soube que esse senhor morrera, disse ao magistrado de São Lis, que me representava sempre, que eu não estaria agindo corretamente, se libertasse, flanquete, já que aquele que seria trocado por ele estava morto. Faça com esse homem o que você deve, segundo a justiça. A senhora deu ou fez dar dinheiro à pessoa que aprisionou o flanquete? Não sou fabricante de moeda nem tesoureira da França para dar dinheiro. Durante o final da sessão repetiram perguntas as quais eu já responderam e não vou mencioná-las aqui. No dia seguinte, o bispo de Rouvé não compareceu ao interrogatório. Ele delegou o Jean de Fontana em seu lugar. Fizeram-me admoestações e requisições para que me entregasse ao julgamento da igreja, caso tivesse feito ações contrárias à fé. Que minhas respostas, disse eu, sejam vistas e examinadas pelos clérigos, e que em seguida digam se existe algo contrário à fé. Eu o direi ao meu conselho e transmitirei aos senhores as respostas. Entretanto, haja respostas contrárias à fé que nosso Senhor ensinou, eu não as apoiarei e estarei afrita por me ter desgarrado. A senhora crê na igreja triunfante e na igreja militante? Não entendo o que o Senhor quer dizer com isso. Nem mesmo os doutores sabiam. E isso deu origem a uma grande discussão que ocupou toda a sessão. Voltamos a nos reunir na tarde desse mesmo dia. Conte-nos como quase conseguiu escapar do castelo de Borrevoar entre dois cômodos de madeira. Nunca fiquei presa sem tentar fugir. No castelo de Borrevoar, teria prendido os guardas na torre, caso Deus não tivesse enviado o porteiro que me fez voltar. Pensei que Deus não quisesse que eu escapasse dessa vez. E que seria necessário ver o rei dos ingleses, como as vozes me disseram. As vozes lhe deram permissão para que escapasse, quando bem desejasse? Eu pedi permissão diversas vezes, mas não a recebi. Atualmente a senhora escaparia, caso tivesse oportunidade? Caso visse a porta aberta, eu fugiria. Crer ter a permissão de Deus para fazê-lo? Creio firmemente que, se visse a porta aberta e meus guardas e os ingleses impedidos de me segurar, esse seria o sinal que Deus me daria. Porém, sem essa permissão eu não sairia. Entretanto, farei tudo o que for possível para recuperar minha liberdade, pois se Deus o quer, minhas melhores tentativas falharão, assim como as mais fracas poderão funcionar, caso seja essa a sua vontade. Creio que devo fazer tudo o que está ao meu alcance, já que se diz, ajuda-te e Deus te ajudará. Digo isso porque, caso eu parta, os senhores não poderão dizer que foi contra a vontade de Deus. Já que a senhora pediu para escutar a santa missa, por que se recusa a assisti-la? Por que não querem que eu esteja com roupas masculinas, como se isso mudasse meu sexo? Parece-me que seria mais conveniente e honesto que estivesse com roupas femininas. O que prefere, vestir-se como mulher e escutar a missa, ou continuar com roupas masculinas e não escutá-la? Deem-me a certeza de que poderei assisti-la e responderei. Garanto que assistirá à missa, mas vista-se com roupas femininas. O que vocês diriam se eu tivesse prometido e jurado abandonar as roupas que uso? Façam-me um vestido longo até o chão, sem calda, e eu vestirei para ir à missa, mas retomando usarei novamente minhas roupas. A senhora se recusaria a vestir roupas femininas para assistir à missa e a usá-la sempre? Vou me aconselhar sobre isso. Não posso responder agora. Eu lhes imploro. Pelo amor de Deus e de Nossa Senhora, deixe-me ir à missa. Vista-se com roupa de mulher, sem reservas nem condições. Deem-me uma roupa de filha de burgueses, ou seja, um casaco comprido. Eu o usarei, e até mesmo o chapéu feminino para ir à missa. Peço encarecidamente que me permitam assistir à missa, sem trocar de roupa. Já se sabe, suficientemente, os motivos que me conduziam. Não necessário expô-los novamente. Em tudo o que disse e fez, não deseja a senhora submeter-se e entregar-se à determinação da igreja? Tudo o que fiz foi a mando de Deus e garanto que não gostaria de dizer nem fazer nada contra a fé cristã. Se eu fiz ou disse qualquer coisa contra ela, longe de o sustentar, eu negaria e rejeitaria. A senhora não quer se submeter ao que a igreja ordenará? Eu pensei que meus juízes entendiam por igreja o seu tribunal particular, investido, segundo eles, de seus poderes, e L'Oxolier muito contribuíra para me inculcar essa ideia. Eu disse, então, não responderei mais nada hoje, mas enviem-me, no sábado, Guillaume Monchon, o tabelião escrivão, caso o senhor não queira vir, ele escreverá o que eu responder com a ajuda de Deus. Quando as vozes vêm, a senhora faz gestos de respeito, como um santo ou santa? Sim. E se esquecia alguma vez, peço desde então o seu perdão. Eu lhes demonstro os maiores gestos de respeito que posso, pois creio seguramente que são São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Face voluntariamente aos felizes do paraíso, oferenda de velas e outras coisas, a senhora fez o mesmo para esses santos que vieram até junto de si, acendeu velas, diante das imagens deles, ou já encomendou missas para eles. Não, entretanto, ofereci velas na missa, através das mãos do padre, em homenagem a Santa Catarina. Creio ser uma das santas que me aparecem. Eu não acendi tantas quantas que eu queria para homenagear Santa Catarina e Santa Margarida. Quando colocou velas diante da imagem de Santa Catarina, foi em honra daquela que lhe aparece? Foi em homenagem a Deus, Nossa Senhora e Santa Catarina que está no céu. Não faço, porém, diferença entre aquela que me aparece e a que está no paraíso. A senhora colocaria as velas em honra daquela que lhe aparece? Eis aí mais de três vezes a mesma pergunta. Continue respondendo. Pois bem, sim, pois não faço diferença entre aquela que está no céu e esta que me aparece. A senhora sempre fez e cumpriu o que as vozes ordenaram? Sim, realizei com toda a minha energia as ordens do Senhor que as vozes com a sua permissão me transmitiram. No que diz respeito à guerra, a senhora sempre seguiu as ordens de suas vozes? Já respondi sobretudo, leia atentamente os seus registros e o achará. Entretanto, a pedido dos militares, fiz uma escaramuça diante de Paris e da Charité, porém, não recebi para isso ordens de minhas vozes. A senhora nunca fez nenhuma outra coisa contra a ordem e a vontade das vozes. O que elas me ordenaram fiz da melhor maneira possível. Quanto ao salto da torre do castelo de Burrevoar, sofri as consequências desse ato e quase pereci. Porém, quando as santas me viram correndo perigo, elas me socorreram e impediram que eu me matasse. Qualquer coisa que eu tenha feito, elas me socorreram sempre, sinal que são bons espíritos. Não teria, senhora, outros sinais de que são bons espíritos? São Miguel já me certificou isso, antes mesmo que as vozes me visitassem. Como soube que era São Miguel, os anjos me disseram por sua linguagem. Creio firmemente que eram anjos. Acreditei quase que de imediato e tenho sempre o desejo de acreditar nele. Quando São Miguel veio a mim, ele me disse que Santa Catarina e Santa Margarida me apareceriam. Ele me recomendou que seguisse seus conselhos e acrescentou que elas eram enviadas para me conduzir e me orientar em tudo que eu teria que fazer e acreditasse em tudo que elas me dissessem que elas eram enviadas por nosso Senhor. Caso Satanás se transformasse em anjo de luz, a senhora o reconheceria? Reconheceria perfeitamente São Miguel e seus anjos dos maus espíritos. A primeira vez que eu vi tive grande medo e duvidei que fosse São Miguel, eu o vi várias vezes antes de ter a certeza de que era ele. Como soube que era ele e só acreditou em suas palavras depois de algum tempo, ao invés de acreditar nele na primeira vez que eu o viu? Na primeira vez eu era uma simples menina e tive medo. Desde então ele se apresentou várias vezes me ensinou tão bem que acreditei sem receio que era ele. Que doutrina ele lhe ensinou? Antes de tudo dizia para eu ser boa que Deus me ajudaria. Incentivou-me a socorrer o rei da França. Grande parte do que o anjo me ensinou está em meus registros. Falava-me frequentemente sobre os malos do reino da França e assim eu podia julgar por mim mesmo tanto quanto a idade me permitia. De que grandeza e estatura era o arcanjo? Sábado responderei ao mesmo tempo que falarei sobre a outra questão caso seja a vontade de Deus. A senhora acha que estaria cometendo grande pecado se desagradasse Santa Catarina e Santa Margarida agindo contra suas ordens? Sim e se as descontentei deveras foi quando saltei da torre de Burrevoar porém já lhes pedi perdão bem como por outras ofensas que possa ter cometido contra elas. Santa Catarina e Santa Margarida se vingariam fisicamente? Não sei nunca perguntei. A senhora disse anteriormente que pessoas foram enforcadas por terem falado a verdade. Teria a senhora cometido alguns crimes e erros que justificassem um castigo ou mesmo a morte? Não. Dois dias depois sofri novo interrogatório. De que grandeza e estatura era São Miguel? Não sei como estava vestido e que aparência tinha. Era jovem e belo suas roupas e seu exterior eram dignos dele. quanto às vestimentas e ao restante não sei nada mais. Como eram os anjos? A senhora está segura de tê-los visto? Quanto aos anjos eu os vi com meus olhos como vejo os senhores. Agora não saberão nada mais de mim. A senhora acreditou no arcanjo? Acredito tanto no que São Miguel me disse quanto creio que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós a paixão e a morte. O que fortaleceu minha convivuição foram os bons conselhos, as consolações e a boa doutrina que eles me deram. A senhora não quer se entregar ao julgamento de nossa mãe à Santa Igreja? Eu amo a Igreja de todo o coração e gostaria de ajudá-la com toda a minha força para o bem de nossa Santa Fé. Não é a mim que deveria me impedir de ir à Igreja ou de assistir à Missa. Quanto às boas obras que fiz e ao meu futuro devo entregar-me ao Rei do Céu que me enviou a Charles VII, filho de Charles, rei da França, e que será brevemente rei de todo o reinado da França. Os senhores verão que logo os franceses vencerão uma grande batalha que levará quase todo o reino da França à submissão ao rei Charles. Digo isso para que, quando a ocasião chegar, todos se lembrem de minhas palavras. Em que época isso acontecerá? Eu me entrego a Deus. Diga-nos se a Senhora se entrega ao julgamento da Igreja. Entrega-me a Nosso Senhor, a Nossa Senhora e a todos os santos e santos do paraíso, pois creio que Nosso Senhor e a Igreja triunfante que está no céu são um só. Parece-me que não há dificuldade para acreditar nisso. A Senhora quer se entregar a respeito de seus atos e palavras à Igreja militante? Não sei o que isso quer dizer. Disseram-me então que Igreja triunfante é aquela onde Deus está com seus santos, os anjos e as almas salvas e que Igreja militante se compõe do Nosso Santo Pai e o Papa Vigário de Deus sobre a Terra Cardeais Prelados etc. Que ela bem unida não pode se dividir e que é governada pelo Santo Espírito. Essa explicação foi dada e repetiram a pergunta que a originou. Nicolas Lossorie que vinha quase todos os dias me ver já me havia dito Joana não acredite nessas pessoas da igreja pois se acreditar morrerá. Vim ao rei da França respondi por parte de Deus da Virgem Maria dos santos e santas do paraíso por ordem da igreja vitoriosa que está lá em cima e a qual submeto todas as minhas ações e palavras o que diz a respeito das roupas femininas que lhe oferecem para que possa ir assistir a missa quanto as roupas femininas só poderei usá-las quando nosso senhor quiser caso tenha que me desnudar durante o julgamento peço aos senhores da igreja que me concedam a graça de me darem uma camisola de mulher e uma touca prefiro morrer que revogar o que o senhor me pediu para fazer creio firmemente que ele nunca me deixará degradar mais ainda e estou certa de que ele me socorrerá em breve com um milagre já que a senhora disse que usa roupas masculinas por ordem de deus porque pediu camisola em caso de morte basta que ela seja longa a sua madrinha que viu as fadas tem a reputação de ser uma boa e sensata mulher ela é tida como bondosa e virtuosa mulher não é adivinha nem feiticeira a senhora disse que usaria roupas femininas se nós a deixássemos partir isso agradaria a deus se me mandassem embora com roupas femininas eu voltaria a usar roupas masculinas caso fosse essa a vontade de deus que idade tem e que vestimentas usam santa catarina e santa margarida já respondi tanto quanto me é possível não direi mais nada a esse respeito a senhora achava que as fadas fossem espíritos maus não sabia nada saberia dizer se santa catarina e santa margarida gostam dos ingleses eles amam o que deus ama e odeiam o que deus odeia deus odeia os ingleses não sei do amor nem do ódio de deus pela alma dos ingleses mas sei que eles serão expulsos da França salvo aqueles que morrerem em nosso solo e que deus enviará a vitória aos franceses deus era a favor dos ingleses quando eles prosperavam na França não sei se ele odiava os franceses creio porém que se permitiu que eles fossem vencidos foi por causa de seus pecados que garantia e que recompensa espera de nosso senhor por ter usado roupas masculinas por tudo que fiz e por ter usado roupas masculinas não espero de deus a não ser a salvação de minha alma que armas a senhora ofereceu a Saint-Denis um arreio branco de militar e uma espada que eu ganhara em Paris por que motivo a senhora fez essa doação por devoção e para seguir o costume dos militares que assim agiam quando estavam feridos eu havia me machucado diante de Paris e as oferecia a Saint-Denis pois Mongeois Saint-Denis é o grito de guerra da França era para que os venerássemos não para que serviam as cinco cruzes que estavam sobre a espada de Santa Catarina de Ferboá nada sei porque a senhora mandou pintar anjos com braços pés pernas e roupas em seu estandarte já respondi sobre isso a senhora os pintou tal como eles e apareciam mandei pintá-los tal como estão nas igrejas a senhora os viu como na pintura nada mais falarei porque mandou pintar a claridade que vem até a senhora junto com os anjos e as vozes e isso não me foi indicado à tarde o bispo de Beauvais assistiu a sessão o que não fazia dois ou três dias os anjos pintados sobre o seu estandarte representavam São Miguel e São Gabriel eles só estavam lá para honrar nosso senhor que foi pintado segurando o mundo esses dois anjos eram os que protegiam o mundo porque não via outro já que nosso senhor lhe dissera para usar tal estandarte todo o estandarte fora designado por nosso senhor santa catarina e santa margarida me disseram por ordem do rei do céu usa o estandarte eis porque nele fiz pintar nosso senhor e dois anjos segundo ordem de santa catarina e santa margarida a senhora lhes perguntou se graças ao seu estandarte ganharia batalhas e obteria grandes vitórias elas me disseram para usá-lo corajosamente e que Deus me ajudaria quem ajudava mais a senhora ao estandarte ou o estandarte a senhora eu me entrego a nosso senhor a esperança de obter vitória estava fundada no estandarte ou na senhora fundada em Deus nosso senhor e em nada mais se outra pessoa o tivesse levado teria tido tão boa sorte quanto a senhora teve não sei entrego-me a Deus caso alguém do seu partido lhe tivesse dado esse estandarte a senhora o teria conduzido com tanta confiança quanto aquele que Deus lhe havia dado teria levado com mais boa vontade o que Deus me confiara contudo entrego-me a ele para essa resposta para que servia o sinal que colocava em suas cartas Jesus Maria as pessoas que as escreviam nos colocavam e algumas dizia que me cabia colocar Jesus Maria alguém me revelou que caso perdesse a virgindade perderia sua felicidade e as vozes a abandonariam e isso não me foi revelado se a senhora tivesse casado acredita que as vozes continuariam vindo não sei dirijo-me a Deus para essa resposta a senhora acha e crê realmente que seu rei tenha agido corretamente matando ou mandando matar o duque de Borgonha esse fato resultou em graves problemas para o reino da França mas quaisquer que tenham sido eles Deus me enviou para socorrer o rei da França a senhora disse ao senhor de Bouvet que responderia tanto a ele quanto a seus comissários como se estivesse diante do nosso santo pai o papa entretanto há questões as quais recusa responder se a senhora estivesse diante de nosso santo pai o papa responderia mais completamente do que diante do Monsenhor de Bouvet respondi o mais verdadeiro e amplamente que pude se sei algo que não disse eu o revelaria voluntariamente com a permissão das vozes que idade tinha o anjo que trouxe o sinal do seu rei de que altura era e como se vestia passe adiante responda eu disse o que sabia nosso santo pai o papa ele mesmo não saberia falar mais do que isso a senhora acha que poderia se recusar a lhe dizer isso caso ele interrogasse leve-me até ele e eu lhe responderei com a permissão das vozes a senhora acha que deveria responder amplamente com toda verdade a nosso santo pai o papa vigário de Deus na terra a tudo que ele perguntasse a respeito de fé e de sua consciência imploro aos senhores que me levem a ele responderei em sua presença sobre tudo que devo responder esse apelo ao papa teria sido suficiente para anular o processo ainda que tivesse sido segundo a justiça e as formas usuais do mesmo modo meus juízes não lhe deram atenção e o bispo de Gouvert conseguiu sobre ele o silêncio do pequeno grupo de pessoas presentes seja através do dinheiro seja por ameaças de que metal era aquele seu anel que continha a inscrição Jesus Maria não sei se era de ouro não era de ouro puro acho que continha três cruzes e a inscrição Jesus Maria não sei nada além porque sempre olhava para ele antes de partir para a guerra porque me lembrava de meu pai e de minha mãe porque quando estava usando toquei em Santa Catarina em que parte não saberão a senhora beijou Santa Catarina e Santa Margarida sim as duas elas eram cheirosas que pergunta claro quando as beijou sentiu calor ou outra coisa não poderia beijá-las sem senti-las e tocá-las em que parte do corpo as beijou na superior ou na inferior o respeito ordena que seja na inferior beijê-lhes os pés a senhora oferecia a elas coroas de flores sim diante de suas imagens nas igrejas mas não me lembro de tê-las oferecido quando elas apareciam quando colocava as guirlandas nos galhos da árvore das fadas colocava-as em homenagem a elas não para que então para decorar a árvore que dava a mim e a meus amigos sombra e frescor durante o calor quando as santas vinham falar consigo a senhora lhes dava testemunhos de respeito como ajoelhar-se ou inclinar-se sim o mais possível pois sei que elas estão no paraíso a senhora não sabe nada sobre as pessoas que falam com as fadas nunca soube ouvi dizer que elas iam até lá as quintas-feiras não creio no que dizem acho que isso é bruxaria e coisa ruim a senhora passou o estandarte em torno da cabeça do rei não porque ele foi levado para a igreja de Hans antes dos estandartes de outros capitães ele tinha sofrido riscos merecia essa honra nos dias 18 e 19 de março os assessores e o vice inquisidor se reuniram na casa do bispo de Beauvais organizaram vários assuntos e no sábado dia 24 meus dois juízes os assessores e o promotor vieram até a prisão a intenção era que eu reconhecesse como verdadeiras algumas respostas minhas que eles escreveram em francês num caderno antes que as lesse o promotor se ofereceu para certificar que essa cópia estava de acordo com a original caso eu negasse algumas perguntas ou respostas como estavam quase totalmente conforme a verdade não opus objeção pedi humildemente ao bispo que me permitisse assistir a missa do domingo pedi que me deixasse confessar e comungar na páscoa eu tinha uma vaga suspeita sobre Lachalier que não podia definir e que reprimia com todas as minhas forças sua insistência para que eu negasse as aparições fizeram cair em descrédito em meu espírito enquanto confessou tolerava seus conselhos como sendo de um amigo mas como vinham de um padre eu os achava ruins eu desejava ardentemente um outro confessor que me orientasse com maior clareza em 25 de março domingo de ramos colchão veio me visitar com o promotor e quatro assistentes eles me deram permissão para assistir a missa caso pusesse roupas femininas como em dom em renovei meu pedido para fazê-lo vestida como homem se ele não arredou o pé eu troppo e ele se foi sem me haver permitido nada no dia 26 de março o promotor apresentou aos juízes na presença de 16 assessores 60 artigos sobre os quais me interrogariam eles tinham sido formulados após os interrogatórios estavam de comum acordo que caso me recusasse a respondê-los eles seriam dados como confessados e averiguados fim da segunda parte e disse-lhes desejei muito comer convosco esta páscoa antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus mas eis que a mão do que me traem está comigo à mesa Lucas 22 versículos 15 16 e 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 27 28 29 30 30 25 25 25 25 27 28 29 29 Obrigado.